Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Transcrição e Legendas Pedro Negri